Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música No bate-papo na Fiat Molani com a Juliette Oliveira que é secretária municipal de educação de São Miguel das Matas Edilson Nascimento e Virgínia Bastos Quadros para falar um pouquinho sobre educação, falar sobre jornada pedagógica falar sobre perspectivas para 2017 afinal de contas o ano que ora começa já apresenta desafios e números e eu primeiro cumprimento a Leti para falar um pouquinho sobre esse 2017, reformas de escolas, enfim reforma de estrutura de profissionais aqui na secretaria ela fala na Criativa Online com relação a esse desafio novo na vida dela enquanto secretária de educação Leti, um abraço Primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Criativa Online gostaria de agradecer pela oportunidade primeiro gostaria de agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar aqui porque sem ele nada seríamos e também gostaria de agradecer ao nosso prefeito Zé Renato por ter me dado essa oportunidade de estar à frente da educação que não é algo fácil mas é como eu sempre falo quando trabalhamos em equipe tudo fica mais leve, tudo fica melhor tudo fica mais feliz agradecer também ao nosso ex-prefeito Teté que sempre me deu a oportunidade de estar também na educação de São Miguel das Matas em outras áreas, mas sempre estar na educação de São Miguel aqui está a minha equipe um que faz parte da minha equipe Eleus Nascimento, um administrativo e Virgínia, baixos quadros que também faz parte do pedagógico da Secretaria de Educação Bom, Magno, boa tarde a todos os ouvintes Bom, no atual cenário todo mundo sabe que o cenário político e econômico do país não está muito favorável a gente tem encontrado diversas dificuldades municípios como o de São Miguel das Matas que dependem exclusivamente de recursos do governo federal e estadual passam por dificuldades maiores então hoje um dos maiores desafios dos municípios é conseguir manter uma gestão equilibrada um compromisso com recursos públicos não pode fazer, cometer exageros tem que agir com equilíbrio, com sobriedade para administrar de forma consciente para que o recurso público seja usado e aplicado da melhor forma possível para que realmente os efeitos dos investimentos da educação surjam no aprendizado do aluno na melhoria dos índices E parece que esse tem sido o maior desafio da gestão no sentido mais amplo não só a gestão do São Miguel das Matas mas a gestão pública no Brasil gerir com maior responsabilidade os recursos Com certeza, mesmo porque a gente sabe que aquele momento de euforia que o país viveu, do consumismo daquele momento em que tinha-se uma perspectiva de melhorar-se os investimentos principalmente para a educação a gente percebe que essa perspectiva já não se cabe mais então é um desafio realmente a nível nacional de Estado e principalmente para os municípios quanto a estrutura da secretaria ela permanece praticamente a mesma e os professores, os profissionais da educação de modo geral podem esperar uma secretaria realmente atuante que vai estar realmente atento ao que acontece nas escolas o que acontece com os anseios do profissional sempre em vista a melhoria da qualidade da educação então vai ser uma secretaria que vai estar realmente atuante vai estar nas escolas, vai estar cobrando realmente resultados e na medida do possível naquilo que for possível a secretaria também junto com a administração municipal junto com a prefeitura vai estar atendendo os anseios da comunidade e dos profissionais da educação da rede municipal fala um pouco mais desse teu trabalho desse novo desafio dessa nova proposta que foi apresentada aqui na secretaria afinal de contas há uma mudança também dos anos anteriores para esse ano agora com relação ao teu trabalho aqui na secretaria sim basicamente o departamento administrativo da secretaria de educação ele se responsabiliza com a organização do departamento de pessoal quadro de professores quadro de servidores e também com outras questões ligadas à administração ligadas à administração de transporte de infraestrutura e etc então o que foi passado é o seguinte nada de promessas mirabolantes porque geralmente quando uma gestão assume ela faz muitas promessas então a gente recebeu a orientação de estar fazendo uma gestão equilibrada equilíbrio dos recursos públicos gastar realmente com responsabilidade tudo que for de direito vai ser garantido nada de privilégios porque é partidário do prefeito ou seja lá o que for é direito do servidor deve ser garantido existe o plano de cargos e salários do magistério público existe também aí uma proposta do plano que foi aprovado mas que por questões financeiras ele não foi posto em prática ainda dos servidores a unificação do plano mas nós estamos fazendo estudo nesse primeiro momento estamos fazendo estudo da rede está se fazendo uma estruturação do quadro de servidores está fazendo recadastramento e a partir desse estudo a gente vai ver a possibilidade de se estar pondo em prática o plano sempre com os pés no chão sempre com equilíbrio sempre com responsabilidade não prometendo nem daquilo que o município tem condições de acabar antes de falar um pouco da formação continuada assim como teve mudança no setor administrativo também encontrou-se no setor pedagógico então hoje eu estou com um grupo novo estou com supervisora do ensino fundamental desses anos finais com a Agna Bastos a educação a supervisora da educação especial com Glória a supervisora do ensino fundamental das séries iniciais dos anos iniciais do SINAID e a supervisora da educação infantil Fernanda então estou com um novo quadro já estou há algum tempo na frente do pedagógico da educação São Miguel das Matas nesse departamento pedagógico como você fala não é muito novo mas assim como todo ano temos novas expectativas novos projetos e estou cheia de expectativas para esse ano nós já fizemos algumas reuniões internas com todos os setores com todo o setor da secretaria diretor, coordenador e aqui o povo interno administrativo e já estamos assim passando algumas ações e alguns compromissos para a educação com esse ano e já começamos a fazer algumas ações que é a questão da divulgação da matrícula algumas coisas novas que a gente vai estar aí profundo para os alunos e para os professores formação continuada já é uma ação nossa há oito anos já temos continuado e temos acontecido essas formações como o Pacto Penai que desde 2012 a gente já tem esse programa essa foi a grata surpresa na educação brasileira essa renovação e ampliação do Pacto Penai com certeza porque assim em 2012 só atendia os professores do primeiro ao terceiro ano e a gente viu sim o resultado nós tínhamos assim um índice muito alto de reprovação nos anos do terceiro ano e hoje já não é mais nossa realidade e em 2015 estendeu para as turmas de quarto e quinto ano e coordenador pedagógico que também é fundamental porque formação por professor e não por coordenador como o coordenador da escola acompanhar esses professores então foi uma cobrança de todos os municípios que fazem parte do Pacto Penai para com o MEC para com o Estado porque é uma parceria e aí foi que surgiu essa proposta e está dando certo já tem desde 2012 como eu falei 2015 pretendemos continuar agora em 2017 além do Pacto Penai que também temos a formação pela escola que já tem desde 2015 temos também essa formação já atendemos a oito turmas com oitenta cursistas da casa turma então assim estamos preparando um grupo muito bom de profissionais esses programas de formação continuada é sobre os programas do MEC e já para 2017 já temos uma formação já temos uma turma cadastrada com oitenta alunos mas na jornada pedagógica vamos também estar abrindo para mais novas turmas para atender a todos porque o público da formação pela escola é geral é a comunidade em geral então fica o convite também para você que queira se inscrever pode vir na secretaria e participar do curso de formação pela escola o Pacto Penai porque era estrito não é? porque o primeiro é o que do ano na série de ensaios e professor da PIT e os professores são da rede que são concursados naturalmente agradecer também a minha equipe de diretor de coordenador de vice que assim está de mãos dadas também com a gente que também é uma equipe que faz parte da educação com certeza entregamos inclusive esse folheto aqui na cidade e foram eles que estavam juntos toda a equipe da Secretaria de Educação juntamente com o diretor coordenador e vice desde já agradecer a cada um porque realmente cada aluno é importante para nós cada aluno que a gente ganha com certeza a educação ganha o diretor ganha o coordenador ganha o município ganha com isso então esse trabalho de formiguinha fui também na zona rural ontem à tarde conversei com os pais que realmente tinham algumas dúvidas então assim estávamos lá eu e alguns diretores estavam até em casa de farinha em casas das pessoas e isso é muito importante que a gente saia também da cadeira aqui da educação e vá até a família porque a família também é importante para nós nesse processo essas conformes que estão acontecendo com o povo sobre ela eu digo e sempre vou falar a escola é a casa do aluno também porque é um espaço que ele está ali todos os dias ou pela manhã ou pela tarde ou até a noite na EJA também que funciona à noite então assim eu falei para a Zé e falei para o pessoal também da empresa que ganhou que para mim a escola é mais importante comece a escola deixa a secretaria de educação aqui por enquanto sem reformar mas comece a escola porque é o ponto principal realmente está sendo uma reforma bem mais ao fundo a fundo assim as reformas estou acompanhando de perto quase todos os dias estou chegando lá e se tiver algum erro algo assim que não esteja condizendo estou lá falando e dizendo não é por aqui não é por aqui por aí a gente vai agradecer também a Cle Mills que está aí à frente também das reformas e que está sendo acompanhando também juntamente juntamente comigo as escolas da zona rural tem dificuldade com o abastecimento de água então dentro do programa escola da terra ou educação do campo diversas escolas foram contempladas aqui no município foram sete escolas contempladas com água na escola para perfuração de poça artesiana ou cisterna ou revitalização de fonte vai depender da localidade então essas escolas já estão já com esse processo pronto então o problema de abastecimento de água nessas escolas já vai estar resolvido a reforma das escolas está priorizando principalmente aquilo para atender os padrões mínimos que é piso nas salas investimento nas paredes melhoria dos banheiros das cantinas depósito para merenda freezers refrigeradores para armazenamento da alimentação escolar a gente sabe que o ambiente limpo agradável ventilado é bom para o aluno é bom para o profissional que está lá sempre bom trabalhar em um ambiente agradável é isso que a gente espera que as escolas ofereçam esses padrões mínimos qualidade que a gente consiga avançar aí nos índices da educação municipal e assim essa foi a proposta do nosso prefeito Zé Renato nas campanhas todo mundo presenciou viu e assim essa questão dos pisos realmente nas salas revestimento dessas salas de aula das paredes então ele já está cumprindo no primeiro mês de gestão janeiro segundo fevereiro e já está cumprindo o que ele prometeu isso é muito importante em relação ao fardamento também a creche na verdade já sempre deu o conjuntinho para os meninos de blusa e short e iremos continuar com certeza a dar esses dois conjuntos na creche e o município pela primeira vez vai dar uma blusa da farda para cada aluno não vamos prometer assim que daremos logo no início das aulas porque até vai para a licitação então vamos aguardar um pouquinho mas eu nem há tempo hábil para isso mesmo que eu veja se encaixa suficiente não há tempo hábil mas eu creio e eu acredito nisso que agora em março ainda daremos essa blusa da farda para cada aluno com certeza porque o valor não é baixo para convencer realmente o prefeito a necessidade realmente de alguns alunos e de estar todos fardados eu acho importante a cobrança da gente vai ser bem mais fácil para com eles a identificação do aluno a organização da rede no sentido mais amplo mesmo aqueles alunos que estão na cidade grande parte deles vem da zona rural e é preciso ter uma atenção diferenciada para essa clientela com certeza e aí com esse programa Escola da Terra que a Lielson comentou há pouco fomos priorizados também com uma voz nós ganhamos fomos premiados com essa equipe de professores temos hoje 15 professores da zona rural o centro uma especialização pela UFBA que é pelo programa Escola da Terra então a educação do campo eles vão ser especialistas nessa área e priorizamos justamente professores que estão na zona rural com esses alunos justamente para garantir essa qualidade porque sabemos que a educação a nossa proposta publicular é única a proposta pedagógica do município mas a realidade no trabalhar na metodologia do professor é que diferencia a prática precisa ser diferenciada com certeza então assim a partir de agora quando esses alunos esses professores concluírem que já vai ser agora em março mais ou menos acaba e aí nós vamos sentar com eles com esses professores para discutir justamente a proposta da educação do campo queremos fazer sim a proposta da educação do campo nós não temos nós falamos um pouco da educação do campo dentro da proposta pedagógica do município mas não é específica então é uma ação que a gente quer fazer para esse ano não sei se vai sair já esse ano porque na verdade precisa de estudos discussões e reflexões para com o professor que estava na sala de aula para poder construir então é isso o projeto político pedagógico que ele é diferenciado ele é único e atende em algum momento as especificidades de cada unidade de ensino a estrutura básica é única mas é como você falou cada um atende a sua necessidade a sua realidade para com sua modalidade as suas etapas que são atendidas que são afetadas na escola ainda para esse ano de 2017 temos com algumas ações a formação continuada para os professores da educação infantil e do ensino fundamental dos anos finais que percebemos que ainda existe uma lacuna a gente tem trabalhado tem tentado dar essa ajuda ao professor mas ainda precisa de mais uma atenção maior uma preparação para esses professores então estamos fazendo alguns projetos procurando parceria de programas e na própria secretaria com os supervisores fazer esse projeto de formação continuada para garantir também essa qualidade melhor dos alunos do ensino fundamental dos anos finais acho importante estarmos com o plano municipal de educação sempre observando o que a gente fez estar olhando ele sempre as metas as metas as estratégias inclusive estava na educação especial quando construímos também juntos foi construído em equipe o plano municipal e nós colocamos como meta o núcleo da educação especial que inclusive será também inaugurado quando começar as aulas também esse núcleo da educação especial que vai ser muito importante para o nosso município tinha na verdade uma sala psicopedagógica aqui na secretaria e tem as salas multifuncionais também que funcionam em algumas escolas mas precisávamos na verdade de uma casa para momentos especiais também para os nossos alunos com dificuldade de aprendizagem e também os alunos especiais ainda com relação ao PME a gente sabe que os desafios são enormes são muitos desafios o PME a gente sabe que ele é construído na perspectiva do plano nacional de educação e dentro do plano nacional de educação uma das metas é universalizar o atendimento às crianças dos 4 aos 17 anos de idade então eu acredito que ainda esse é um desafio para o município que a gente tem visto não que o município não tenha a quantidade de vagas na atenda mas a gente precisa ainda avançar quanto a motivação do aluno a gente percebe ainda índices de evasão grande a gente percebe jovens que ainda não concluíram a educação básica ainda fora da escola a gente precisa pensar em estratégias que motivem a semana passada a gente reunião na jornada pedagógica do Estado a gente discutia por exemplo o Estado agora lançou um programa que é chamado Jovem Aprendiz então um jovem estudante do ensino médio ele pode ser recrutado seria bem essa palavra ele poderia ser admitido por empresas como Jovem Aprendiz a gente discutia que São Miguel precisa de empresas que abracem essa causa aqui tem empresas aqui no município que pelo porte pela quantidade de funcionários poderiam estar oferecendo esse programa que é um incentivo para o jovem inclusive a gente está perdendo alguns jovens que estão indo para Santo Antônio por conta disso ele vai para estudar lá porque lá tem um Jovem Aprendiz então é uma oportunidade que ele tem em iniciação o trabalho a gente sabe que o trabalho é uma complementação também da formação do jovem então esse é um desafio também que está no plano melhoria da infraestrutura das escolas a questão também de valorização do servidor dos servidores da educação entre outros que a gente vai estar trabalhando para isso então temos aí prazos para estar cumprindo mas temos que estar sempre focado para atingir essas metas que são algumas bastante ousadas vai precisar realmente bastante atenção para que a gente possa cumpri-las mas estamos caminhando bem esse ano também temos a formação continuada para a educação especial como a gente falou que também é uma meta lá do PME e sobre o PME da utilidade esse ano já é um ano de acompanhamento e avaliação já temos já uma comissão um decreto formada com a comissão para justamente acompanhar já essas ações que fizemos a curto prazo essas que já deveriam estar acontecendo e que já está começando a acontecer e as que não aconteceram porque não então está acompanhando e avaliando e reformulando o que for necessário e por isso a nossa jornada pedagógica com certeza vai ter essa consonância com o PME na verdade Magno nossa jornada saiu nosso calendário 2017 acabou de sair do forno está quentinho hoje à tarde estávamos com o PME Conselho Municipal de Educação inclusive agradecer também a cada membro do PME por estar nessa reunião hoje primeira reunião de 2017 dizer que eles são importantes peças importantes para a educação e é desafio realmente é desafio o PME envolver as pessoas as pessoas quando a gente chama até que vem mas envolver realmente na discussão as pessoas ficam até desconfiadas ah eu não entendo sobre isso e a gente precisa explicar que realmente é um aprendizado todos estão aprendendo ninguém é dono do saber dono do conhecimento a gente vai construindo ao longo do tempo a gente precisa realmente envolver as pessoas perceberem que elas são peças importantes que eles têm a contribuir porque se existe o conselho é porque existe o entendimento da importância a gente precisa primeiro democratizar não pode ser uma a gente pensar principalmente a educação não pode ser políticas de cima para baixo que os gestores impõem então de Estado e não de governo as políticas são de Estado e não de governo então uma das razões dos conselhos é isso é justamente democratizar além da democratização existe realmente o envolvimento a participação as pessoas se sentindo importantes sentindo ativas naquela sociedade elas se envolvem elas participam e todos tem a ganhar com isso a educação tem a ganhar a própria gestão porque dá legitimidade às ações da secretaria dá legitimidade às ações do prefeito então a atuação dos conselheiros é muito importante a gente vai precisar estudar a gente vai precisar dedicar algumas horas do nosso dia a essa atividade mas que é realmente muito importante tanto para a nossa formação quanto para o desenvolvimento da educação no município então gostaria de agradecer aos membros e pedir que continuem solícitos continuem atentos continuem preocupados realmente com as nossas ações inclusive o nosso conselho municipal vai ter uma sala para ele específica para ele específica para ele essa sala entendeu para o nosso conselho que eu acho que precisa acho não tenho certeza que precisa o conselho municipal precisa ter alguém lá para estar atendendo a população também que eu acho importante e falando continuando no nosso calendário nossa pré-jornada com o diretor coordenador vice equipe da secretaria na data de 15 e 16 agora de fevereiro nossa jornada pedagógica dia 21 a 23 também de fevereiro inclusive acolher os nossos professores nesse dia tão importante não só os professores mas todos os servidores estar convidados também a estar na nossa jornada pedagógica que Virginia irá falar também do tema da nossa jornada e a nossa aula que eu acho que é o que a população mais pergunta todos os dias começaremos dia 2 de março queríamos começar em fevereiro a vontade era essa na verdade mas por questão da reforma das escolas não teve como começar então nossa aula começará dia 2 de março de 2017 essa é a pré-jornada como a Leste falou previsto para o dia 15 e 16 e justamente porque a pré-jornada a pré-jornada nada mais é do que um estudo interno nós vamos a intenção é preparar os diretores coordenadores e a equipe da secretaria acerca dos teóricos da fundamentação que vai acontecer lá no estudo com os professores na jornada analisar os resultados das escolas dos anos anteriores de aprovação e reprovação dos indicadores do nível de proficiência do nosso município e das nossas escolas dos índices dos INDEB do resultado da prova Brasil o ANA a provinha Brasil então nós temos vários dados para o estudo interno já que também tivemos mudança no nosso quadro de gestores das escolas e coordenadores então precisamos também prepará-los para essa ação junto com os professores durante a jornada então teremos dois dias de estudo de discussão para depois seguir para a jornada Sim, um dos grandes compromissos que nós gostaríamos de assumir e que nossos professores todos os profissionais de educação que gostaríamos também que assumissem essa responsabilidade com a educação do município estamos aqui conclamando a todos que assumam essa responsabilidade esse compromisso de melhorar a educação do município a gente sabe que ninguém vai fazer milagre sozinho a gente sabe que pode se investir em infraestrutura de escola transporte merenda a gente sabe que é isso que dá o suporte mas o compromisso de toda a equipe de gestores coordenadores professores isso é muito importante e aí quando a Virginia falou dos índices educacionais muitas vezes a gente tem o dado na mão e não sabe o que fazer com ele a gente não sabe tirar proveito disso a avaliação a avaliação justamente serve para esse reolhar da prática e uma das mudanças que estamos projetando para esses quatro anos é justamente isso vamos focar nos nossos índices e vamos focar também na prática sempre pautada ali no compromisso que cada um deve ter dentro da sua prática a gente sabe que sem esse compromisso a educação ela não vai caminhar bem precisando ação cotidianamente constantemente constantemente e percebendo cada um ali tem o seu compromisso tem a sua responsabilidade que todos assumam realmente porque a gente sabe que a escola ela é uma responsabilidade social a escola tem essa função social não é só um servidor que tem aquela função e lá executa de forma prática de forma técnica sem estar avaliando sua prática sem estar revendo ele tem também esse compromisso ele não está lidando com coisas ele não está lidando com objetos ele está lidando com os seres humanos ele está lidando com crianças com adolescentes com jovens que estão aí ávidos pelo conhecimento ávidos por uma formação adequada que consiga ter uma formação realmente sólida para a vida realmente para se tornar cidadãos e também para a formação profissional do tema da nossa jornada pedagógica nada melhor que nossa diretora pedagógica como tema gestão e compromisso qualidade da educação na perspectiva do PME é isso que o Nelson falou estamos aqui pedindo colaboração realmente de cada funcionário de cada servidor da educação para esse compromisso com a gestão do seu trabalho porque gestão e compromisso quando se fala em gestão pensamos logo na gestão gestor e coordenador mas quando a gente trouxe aqui nesse tema para a discussão da jornada gestão e compromisso na verdade é mostrando a importância de cada servidor na gestão de sua função no seu trabalho do merendeiro na sua cozinha fazer a merenda serviços gerais na limpeza das salas de todo todo o ambiente do gestor e gerir e administrar adequadamente do pedagógico de fazer o acompanhamento o direcionamento avaliação realhar nessa educação de qualidade então cada um é muito importante no seu setor como diz o nosso prefeito de nada adianta reforma de escola de nada adianta merenda de qualidade de nada adianta formação continuada se não tivermos o resultado é assim que o nosso prefeito sempre fala sempre foca nisso no resultado e é em cima desse resultado que estamos trabalhando e que estaremos trabalhando em 2017 desde já também gostaria de abraçar cada aluno da nossa rede municipal de ensino de São Miguel das Matas gostaria de dizer para eles que estamos de braços abertos com certeza diretor, coordenador vice equipe escolar professores estarão de braços abertos secretaria de educação estará sempre aberta de segunda a sexta-feira para atender aos pais que tiver alguma dúvida pode vir aqui na secretaria que eu estaria aqui se eu não estiver mas está Eliel se está Virgínia então isso é muito importante e como diz o slogan da nossa administração nós amamos nós cuidamos e assim que eu finalizo agradecemos mais uma vez a Criativa Online por estar aqui fazendo parte também da educação de São Miguel das Matas e aí e aí e aí Obrigado.